Tudo bom, pessoal? Parei pra almoçar, vamos conversar um pouquinho aqui, acabei de almoçar e eu tava vendo algumas notícias, tava vendo alguns vídeos, inclusive, tava me inteirando, né, que geralmente de final de semana, eu seleciono os vídeos que eu vou assistir e nos horários de almoço durante a semana eu vou assistindo e eu vou tentar trazer aqui pra vocês pra gente ir conversando e discutindo sobre eles, tá? Principalmente porque eu acho que alguns assuntos são super importantes. Antes de qualquer coisa nesse vídeo aqui, eu quero avisar as pessoas e eu quero fazer aqui publicamente porque algumas pessoas me mandaram mensagem, eu vou fazer também no meu Instagram, vou fazer em Facebook, vou fazer em todas as redes porque algumas pessoas me mandaram mensagem lá quando eu disse que meu filho teria uma corrida nesse final de semana em Atlanta. Road Atlanta vai ser nesse final de semana, meu filho iria correr pela equipe dele, pelo time dele, mas o dono da equipe cancelou a corrida porque vai estar chovendo e ele não quis deslocar os três carros dessa categoria pra lá, porque duas semanas depois vai ter outra corrida aqui no Texas. E ele falou que ele não queria expor a risco porque o campeonato do Texas pra ele é mais importante do que o campeonato nacional e ele não quer correr risco de danificar algum carro por causa da chuva que tá prevista pra ter lá. Então ele retirou a equipe dessa corrida especificamente, não do campeonato, obviamente, mas dessa corrida. Então nós não vamos mais pra Atlanta, muitas pessoas, eu tô falando aqui porque muitas pessoas tinham marcado comigo, falaram, a gente se encontra lá, a gente vai lá na pista, a gente vai se encontrar lá. Não vamos mais porque a gente não vai mais pra Atlanta, cancelaram tudo ontem. Então já tô avisando já aqui pra vocês, tá? Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto hoje que muitas pessoas têm me perguntado sobre o dólar, né? E essas coisas que o Lula vem fazendo aí, a forma com que ele foi recebido em Portugal. Eu amo Portugal, eu falo pra vocês, eu adoro os portugueses, eu tenho muitos clientes portugueses, eu tenho muitos amigos, irmãos portugueses e eu adoro Portugal. Porque não dá pra você, não dá pro Lula chegar lá em Portugal e achar que ele vai ser bem recebido. Não dá, não dá, né? Então, obrigado aos meus amigos, irmãos portugueses, muito obrigado por realmente nos representar e demonstrar que Portugal não vai ser conivente com essa palhaçada que o Lula tá fazendo. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos falar sobre dólar, né? Eu acho que esse é o grande ponto da vez. Então, eu vou tomar emprestado algumas palavras do professor Roque, vou tomar algumas outras palavras também de outros estudiosos da geopolítica, outros professores de geopolítica pra tentar trazer uma informação aqui pra vocês. Algumas pessoas estão imaginando que, e estão torcendo pro dólar baixar, né? Primeiro, eu não acredito que, eu acredito que ele vai flutuar, em razão de algumas coisas que andam acontecendo, mas não acredito que ele vai despencar e muito menos que ele vai continuar baixo, tá? Eu vou te explicar por quê. Se vocês olharem algumas entrevistas recentes do próprio professor Roque, ele fala claramente que ele enxerga que vai haver em três anos, três a quatro anos, um confronto quente, ou seja, uma luta entre exércitos, luta franca entre exércitos, dos Estados Unidos e China. Eu concordo com ele, mas eu acho que se... E por estar aqui, eu acho que isso vai acontecer bem antes dos quatro anos, tá? Eu acho que em dois anos a gente vai ter esse confronto. E eu vou dizer pra você que vai haver esse confronto com certeza, e olha, é difícil eu falar aqui pra vocês, vai haver com certeza alguma coisa, mas eu realmente acredito nisso porque no condomínio onde eu moro tem dois ex-generais, são aposentados, inclusive na frente deles lá, são dois... Devem ter aí na casa dos sessenta e poucos anos, cada um deles, talvez um pouco mais. Na frente da casa deles, um deles tem a bandeira dos Estados Unidos e o outro da Marinha. E na frente da casa do outro tem a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da Aeronáutica. E eles moram assim, um mora na entrada do meu condomínio do lado direito e o outro mora meia quadra pra frente do lado esquerdo. Coincidência. Ou não sei se eles já eram amigos e resolveram comprar as casas ali. E eu moro no quarteirão seguinte. E a gente sempre sai pra andar, passear ali, principalmente de final de semana. E como é um condomínio bem restrito ali, as pessoas gostam de conversar pra saber quem são, quem são os vizinhos, quem são os carros que entram, quem são os carros que saem. Eles ficam muito ali de olho, tá? E conversando com eles no final de semana agora, a gente tava sentado ali, tem uma quadra de tênis ali perto da minha casa. E eu tava sentado ali com meu filho e minha cachorra. Um desses dois chegou, logo depois o outro chegou. Eles começaram a conversar comigo e um conversando com o outro. E a gente começou a debater ali sobre essa questão do Brasil, né? Dos BRICS. E... porque eles sabem que eu sou brasileiro. E a questão dos Estados Unidos nesse cenário todo. Eles dizem que os Estados Unidos já estão se programando e se planejando pra guerra com a China especificamente há pelo menos cinco anos, né? E que eles já vêm preparando uma série de coisas e se estruturando. E aí eu trouxe uma tese pra eles. Que é essa tese que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se realmente houver essa história de a China quer se tornar uma grande potência mundial até 2050, coisa nesse sentido. O que eu acho que talvez até seja um direito deles, mas não da forma com que eles estão fazendo, né? Eu já dei a minha opinião aqui pra vocês o que eu acho da China. A moeda. O dólar já era uma moeda forte na época do meu avô, né? E depois na época do meu pai. Estados Unidos já era uma potência mundial na época do meu avô, na época do meu pai, na minha época. Isso vai acontecer do dia pra noite? A China fala assim, não, agora nós vamos ter uma outra moeda de reserva internacional, nós vamos... Não vai acontecer, tá? E eu vou além. Imaginem todas essas armas que os Estados Unidos estão doando pra Ucrânia e tudo mais. Ele tá doando isso e tá ficando no elas por elas? Não, não tá. Ele está doando isso em troca de algumas outras parcerias políticas, obviamente. E ele não tá doando arma nova pra Ucrânia. Eles estão doando aqueles estoques antigos. E quando você doa estoque antigo, você tem que repor por algo novo. Quando você repõe por algo novo, o princípio de economia é injeção de dinheiro público na economia, tá? Então, a gente tá tendo aí, se vocês forem ver, o que já foi doado, então só em equipamentos bélicos, como treinamento e uma série de outras coisas, pra Ucrânia, ali já tá sendo um laboratório para os Estados Unidos, que já tá com a benção do Congresso e da população, estão repondo todos os seus estoques por armas mais modernas e se livrando daquelas tralhas que muitas vezes estavam aqui. Ah, gasta lá, dá tiro lá, vai. Vamos tirar isso aí da frente e vamos repor por coisa moderna, porque a guerra mesmo vai acontecer na sequência. Então, além de aquecer a economia americana, que é o que a gente vê, e muita gente falando, não, tá desaquecido, tá desaquecido, tá desaquecido, eu honestamente não vejo isso. Vejo a inflação? Vejo, vejo, mas nada perto do que eu já vivi no Brasil, nada, né? Mas a economia está, sim, aquecida. E isso a gente vê nitidamente. Ah, mas o petróleo tá subindo, a gente vê um monte de gente fazendo vídeo dizendo que a gasolina tá subindo. Sim, tá subindo em todo lugar a gasolina, que ela sobe hoje, amanhã ela desce, depois ela sobe de novo. E ela varia de acordo com o preço do petróleo internacional, ela não varia de acordo com o interesse dos Estados Unidos, ou da Petrobras, ou do governo. Não é bem assim aqui, né? Então, o que que acontece? Se houver um conflito, é aí que os Estados Unidos vai se tornar, de verdade, por mais décadas, a grande potência mundial. Porque os Estados Unidos vai vender arma pra todos esses países aliados que estão dentro do conflito. E esses contratos são em dólares. É só vocês olharem. Lembra na época, o imperador ali, o líder supremo, achei a palavra certa lá, que eu lembro do filme lá, do Sacha Baron Cohen, acho que é o Sacha Baron Cohen, é uma coisa assim, em que ele conta, né, o imperador lá, ele fala, é o líder supremo, ele é todo o máximo, é isso, aquilo lá da Coreia do Norte, né? E aí, quando eles começaram a fazer aqueles testes dos mísseis balísticos, os Estados Unidos vendeu 200 bilhões pro Japão, em armamento de defesa, vendeu cento e poucos bilhões pra Coreia do Sul, vendeu pra Austrália, vendeu pra Nova Zelândia, vendeu pra um monte de gente ali, na região. E naquela operação, daquela época, eu lembro que eu, inclusive, fiz um vídeo, eu planilhei todos eles ali, foi quase um trilhão de dólares, só porque ele estava soltando foguetes ali, que muitas vezes os foguetes nem caíam lá, caíam na água, de tão porcaria que eram. Agora que realmente conseguiram acertar a mão, mas no começo era foguetinho de festa de São João, e mesmo assim os Estados Unidos vendeu um monte de arma de defesa, tá? Imagina se existe um conflito quente. Todos esses países vão comprar, sim, muita tecnologia de defesa e de ataque dos Estados Unidos. Então, assim, eu particularmente acho que é uma grande loucura o Brasil se envolver nessa dividida. Principalmente por o Lula falar esse monte de asneira que ele está falando. e colocando o Brasil numa situação totalmente contrária àquilo que a gente gostaria de estar, né? Eu acho que, assim, é importante as pessoas entenderem. É muito complicado você arrumar uma briga dentro do seu condomínio, porque você vai ver aquela pessoa o tempo inteiro, né? O seu vizinho, você vai ver ele o tempo inteiro. Ele sabe a hora que você sai, a hora que você volta, ele tem capacidade de enxergar os seus movimentos, ele tem capacidade de monitorar o que você está fazendo e, principalmente, se você não tem capacidade financeira de bancar uma briga com ele, você vai ser o que mais vai apanhar, você vai ser o que mais vai perder e você vai ser o primeiro a tomar um embargo que vai quebrar as pernas, tá? E pode ter certeza absoluta que nesse cenário internacional não existe bonzinho. Não pensem que eu estou dizendo aqui pra vocês, não. Os Estados Unidos é o salvador do mundo, é o santo do mundo e eles só fazem o bem para a humanidade. Não. Os Estados Unidos estão preocupados com o interesse econômico e político dele. E ele está se alinhando ali dentro das mesmas... dos mesmos interesses com a comunidade europeia. E quando o Brasil, que é uma colônia europeia, foi colonizado por europeus, tradicionalmente traz muitos costumes europeus, né? Não só na cultura, na língua, nos nossos antepassados, né? A nossa ascendência. Muitos brasileiros têm ascendência de europeus, né? E aí? Como é que vai ficar? Como é que fica essa situação aí? Você vai pegar um neto de italiano com uma cidadania italiana no Brasil para ir lutar na Itália contra a União Europeia? Caso haja uma guerra entre Rússia e a OTAN? Como é que vai ficar essa história? E se os Estados Unidos entrarem em conflito com a China? Você vai mandar o seu filho brasileiro, descendente de italiano, de espanhol, de português, para ir lá matar os espanhóis, os portugueses e os italianos que estiverem lá? É uma loucura muito grande, né? O Brasil entrar nessa dividida e da forma com que está entrando. Eu sugiro a vocês que repensem isso, reavaliem isso, eles enxerguem que as coisas na questão geopolítica, questão econômica mundial, ela não muda do dia para a noite. E há muitos anos os Estados Unidos vêm controlando, e eu digo controlando no pior sentido mesmo, tá? No sentido de monitorar mesmo, de ficar ali em cima e ir tesourando todos aqueles que quisessem eventualmente passar por eles. Eles vêm fazendo isso há muitos anos. E agora, com a Rússia, foi uma grande demonstração de que os Estados Unidos, dando as armas de rebarba deles, eles estão fazendo estrago lá, que estão fazendo. Num país minúsculo, de população, de capacidade de bélica e tudo mais, ali é um país... Todo mundo imaginava que a Ucrânia ia ser... derrotada em uma semana, um mês no máximo, né? E olha o que a Ucrânia está fazendo com a Rússia, que todo mundo imaginava, né? Uma grande potência bélica com grandes armas e isso e aquilo e tal. Estão tomando pancada todo dia lá, né? E com armas de rebarba dos Estados Unidos e de seus aliados. Imagina num conflito. Rússia não aguenta. Definitivamente não aguenta. Vai ter que usar arma nuclear e eu duvido que eles vão usar arma nuclear. Inclusive, esses dois generais falaram que duvidam que algum país vai ter coragem de apertar o botão, porque vai... Não é um, né? São vários outros que vão simplesmente atacar outros alvos que não têm nada a ver com isso só para tentar se proteger. Então, seria uma grande loucura fazer um negócio desse. E eu, particularmente, não acho que as guerras vão ser resolvidas hoje com armas nucleares, apesar de ter um monte de maluco no mundo. não acho que vai acontecer dessa forma. Mas, acredito sim num conflito quente, exército contra exército, num período muito curto de tempo, justamente para dar uma acalmada nessas pessoas aí que se empolgaram demais com essa questão de armamento. Estão achando que agora, com isso, está na hora de mudar os jogos no tabuleiro, o que é um direito deles. Eu acho, sim, que deveria ter mais liberdade para as pessoas no mundo, mas eu não me sinto muito à vontade, como eu já disse para vocês, que países ditatoriais tenham essa liberdade toda e, pior, esse apoio de pessoas que convivem aí no nosso país, do nosso lado e que estão aí representando a nossa nação. Deixo aqui o que vocês acham. Vamos debater sobre esse assunto aí. Pode ser que muita gente ache que não vai acontecer nada ou que não vai... Os Estados Unidos não vão continuar sendo a maior potência do mundo. Vamos debater isso. Vamos ver o que a gente acha aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.